A vida é cheia de surpresas. Algumas delas dirigem a vida para caminhos indesejados. Como seguidores de Jesus, devemos reconhecer que há coisas nas nossas vidas que são o que costumo chamar de inesperado incontrolável. Para nos ajudar nesses momentos, Tiago capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15 oferece sua sabedoria. Atendei agora, vós que dizes, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. As pessoas a quem Tiago estava escrevendo, faziam planos e excluíam a prerrogativa de que Deus direcionasse suas vidas. É errado planejar o futuro? Claro que não. É, no entanto, imprudente esquecer que Deus pode permitir alguns eventos inesperados e incontroláveis. No fim das contas, tudo o que acontecer é para o melhor, mesmo quando for difícil demais compreender. Devemos confiar nele e em seus planos para o nosso futuro.